Olá, minha amiga. Olá, meu amigo. Sejam todos bem-vindos aqui no canal de Saber a Lei. Meu nome é Gilberto Vassoli e, nesse vídeo, nós vamos responder a seguinte pergunta. O segurado ou assegurada que esteja recebendo benefício por incapacidade temporária, no caso, o auxílio-doença, ele é obrigado a submeter-se a um processo de reabilitação profissional determinado pelo INSS? Bom, meus amigos, essa resposta está claramente no artigo 77 do Decreto 3048 de 1999, pela qual está expresso que o segurado é obrigado, o segurado que esteja recebendo este benefício, ele é obrigado a submeter-se à perícia, realizar uma reabilitação profissional, tratamento médico e aqui é importante a gente determinar um ponto muito importante, realizar um parêntese muito importante em relação a isso. Quando a lei diz tratamento médico, na própria lei existem duas exceções. O INSS não pode obrigar de hipótese nenhuma que o segurado realize uma cirurgia, seja ela minimamente invasiva ou não, ou transfusão de sangue. Apesar de estar expresso no decreto que regulamenta toda essa questão, o INSS ainda erra nesse ponto. Muitos benefícios, principalmente na justiça, eles acabam sendo cortados por uma intenção, por uma visualização do perito, entender que ali poderia haver recuperação, porém com cirurgia. Então veja, isso jamais poderia ser motivo de corte de benefício ou não concessão de benefício previdenciário, porque está expresso no artigo 77 do decreto 3048 de 99. Mas a questão a ser respondida é, o segurado é obrigado a se submeter a esse processo de reabilitação profissional? É aquele processo conhecido que o INSS verifica que ele não tem capacidade mais para determinada função, para determinado trabalho, que era o trabalho típico dele, que era a função típica dele, para ele poder se inserir no mercado de trabalho através de outra profissão, através de outro ofício, através talvez de uma outra empresa. Bom, meus amigos, primeiro é importante a gente destacar que sim, é obrigado, conforme a gente já falou, o artigo 77 do decreto 3048 de 99, sob pena desse benefício ser suspenso. A grande questão, meus amigos, que cabe aqui a gente destacar é que, muitas vezes, esse processo de reabilitação ele não contempla a sua finalidade social. Muitas das vezes, a realidade é que é muito difícil de você pegar, muitas vezes, até um segurado com baixa escolaridade, por exemplo, com aspectos sociais menores, ou com uma idade avançada, e dizer, olha, nós vamos te dar um curso e, a partir de hoje, você vai ter uma nova profissão e aí você pode voltar ao mercado e não depender mais da previdência social. Veja, meus amigos, isso é um grande erro, isso é uma grande injustiça social. Você oferecer um novo curso para alguém, ainda mais numa crise dessa que nós estamos vivendo, uma crise sem precedentes econômicos, você oferecer um curso, oferecer uma nova profissão para alguém que já esteja afastado pelo INSS e com uma incapacidade para a sua antiga profissão, é muito difícil que a pessoa, de fato, possa se reinserir no mercado de trabalho com outra profissão. É muito difícil que o mercado de trabalho, ainda mais nesse cenário de crise, venha acolher esse trabalhador como a lei prevê. Por isso, meus amigos, a grande verdade é que o melhor caminho para esse segurado, que seja recebendo o benefício de auxílio-doença, esteja incapacitado, de fato, para o trabalho, que seja intimado para uma reabilitação profissional, ele pode e ele tem o direito de ingressar com uma ação judicial contra a reabilitação, seja para manter o benefício de auxílio-doença ou seja para se aposentar por invalidez, hoje benefício por incapacidade permanente. O que, de fato, é importante a gente lembrar, meus amigos, que os tribunais, ao longo dos anos, têm reafirmado e essa tem sido a nossa luta, a luta de todos que advogam para assegurados, no sentido de garantir uma análise profunda. Não apenas aposentar aqueles segurados que têm uma incapacidade permanente, mas aqueles que têm uma incapacidade parcial, porém, os elementos sociais e pessoais também possam influenciar nessa decisão pró-aposentadoria por invalidez. Por quê, meus amigos? Vamos ser sinceros. Uma pessoa com uma idade avançada que perdeu a sua capacidade de trabalho para a sua antiga profissão, por qualquer doença que seja, vai ser muito difícil, socialmente, ele se reinserir no mercado. Por isso, os tribunais, os juízes, têm que ser sensíveis a essa questão. Nós temos inúmeras decisões. Temos súmula na TNU, temos decisões no próprio STJ, que garante essa visualização, essa necessidade de se verificar todos os aspectos sociais daquela pessoa. Ora, mesmo não se tratando de uma incapacidade permanente, essa pessoa pode se aposentar por invalidez? Claro, se ficar demonstrado que essa incapacidade é parcial, porém, questões pessoais, como idade, profissão, baixa escolaridade, influencia dela e não conseguir uma nova colocação no mercado, ele tem todo o direito. Então, se o segurado visualizar uma situação como essa, que ele tenha sido intimado a realizar uma reabilitação profissional, porém, ele não vai conseguir, de fato, se reinserir no mercado de maneira efetiva que garanta a ele uma dignidade, um salário digno ou uma efetiva recolocação que gere para ele uma renda, ele tem plenas condições de ingressar com processo judicial para requerer ou benefício de auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez. Bom, meus amigos, o tema é bastante interessante, é um tema complexo que demanda muita luta, mas a gente pede para que, se você quer saber mais sobre esse assunto, que vocês nos sigam aqui no nosso canal do YouTube, se inscreva aqui no nosso canal, nos sigam também no Instagram, arroba Saber a Lei, e visite nosso site. Lá nós temos dezenas de artigos sobre esse tema. Um forte abraço e até o próximo vídeo.